Então, cada espermatócito primário vai sofrer a meiose 1. Lembra que a meiose é dividida em duas etapas? Então, cada espermatócito primário sofre a meiose 1, dando origem aos chamados espermatócitos secundários, ou de segunda geração, que já são haploides, já são N. E eles sofrem a meiose 2. E cada espermatócito secundário vai dar origem às espermátides N. Então, através de meiose, o espermatócito primário diploide 2N deu origem aos espermatócitos secundários N, que deram origem às espermátides N. Só que a espermátide, se você reparar aqui, ela ainda não tem aquela carinha de espermatozoide. Você lembra da carinha do espermatozoide? O espermatozoide tem essa morfologia muito clássica. A espermátide ainda é uma célula relativamente grande, redondinha. Como que ela vai dar origem aos espermatozoides, ao gameta mesmo, que vai ser utilizado? É relativamente simples. Dá uma olhadinha aqui na estrutura do espermatozoide. A primeira coisa que o espermatozoide precisa ter é um flagelo. Esse flagelo é que vai permitir a locomoção do espermatozoide. Ou seja, vai permitir que ele faça a locomoção, que ele se mexa através da vagina, do útero e da tubuterina. Vai permitir que ele percorra essa maratona que a gente já discutiu. Só que para esse flagelo bater e o espermatozoide se locomover, ele precisa de energia. Quem era a organela que fornece energia para a célula? A mitocôndria. Então, os espermatozoides têm uma região aqui, entre a cabeça e o flagelo, chamada de peça intermediária. Porque ela está entre a cabeça e o flagelo. Está no meio dos dois. Essa peça intermediária é rica em mitocôndrias, que fornecem energia para o batimento do flagelo. Além disso, o espermatozoide ainda tem aqui uma vesícula, chamada de acrossoma, bem aqui na cabeça. Essa vesícula, que é o acrossoma, é rica em enzimas digestivas. Camila, por que o espermatozoide precisa de enzimas digestivas? Justamente para quando ele chegar no ovócito, ele conseguir penetrar no ovócito, transformar esse ovócito em óvulo e ocorrer, então, a fecundação. Então, essas enzimas digestivas do acrossoma, elas são necessárias para que ocorra a fecundação, a penetração do espermatozoide no gameta feminino, formando o zigoto. Além disso, a espermátide ainda tem que perder uma parte do citoplasma, para garantir que ela fique ainda mais leve, para que o espermatozoide consiga se locomover bem rápido e chegue até o gameta feminino. Então, olha quantas modificações a espermátide tem que sofrer. Ela tem que perder uma parte do citoplasma, para ficar menor e mais leve. Ela tem que ganhar um flagelo, para permitir a locomoção. Ela tem que ganhar uma peça intermediária, rica em mitocôndrias, para fornecer ATP para o batimento desse flagelo. E ela tem que ganhar um acrossoma, cheio de enzimas digestivas, para permitir a fecundação. Esse conjunto de modificações finais, que transformam a espermátide em espermatozoide, você vai chamar de espermiogênese. Cuidado para não confundir os nomes. Espermatogênese é a produção de espermatozoides nos túbulos seminíferos a partir das espermatogônias. Espermatogênese é esse processo global que eu mostrei para você. Começa lá na espermatogônia se multiplicando, crescendo, virando espermatócito primário, o espermatozoito primário sofrendo meioses, dando origem às espermátides. Tudo isso é a espermatogênese. A espermiogênese é a etapa final da espermatogênese. É a transformação da espermátide em espermatozoide. E essa transformação inclui receber um flagelo, receber uma peça intermediária, receber um acrossoma e perder uma parte do cetoplasma para ficar mais leve. A questão pode cobrar para você o que é a espermatozoide. A espermatozoide é a espermatozoide. E pode cobrar também a função de cada um desses componentes do espermatozoide que a gente acabou de discutir aqui. Então não tem muita dúvida. É só lembrar que o flagelo é para a locomoção. A peça intermediária é rica em mitocôndrias para fornecer ATP para essa locomoção. E o acrossoma é rico em enzimas digestivas para permitir a fecundação, ou seja, a penetração do espermatozoide no gameta feminino. Finalmente, a gente produziu os espermatozoides. Só que o homem não libera o espermatozoide o tempo todo. Os espermatozoides estão o tempo todo serão liberados para conquistar o mundo. Então, conforme o homem vai produzindo esses espermatozoides, eles vão ficando estocados. Existe um estoque de espermatozoides, que é o que a gente chama de epidídimo. Então, logo aqui em cima do testículo, a gente vai encontrar o epidídimo, onde os espermatozoides vão ficar armazenados até o momento da ejaculação. Camila, mas você não falou que o espermatozoide tem flagelo. Então, ele é capaz de se locomover? Por que ele não sai? Por que ele não sai do epidídimo e vai tentar desbravar o mundo? Por que ele fica preso ali? Por que permite que ele fique ali e não queira sair? É relativamente simples, tá? No epidídimo, a gente vai encontrar um pH ácido. E esse pH ácido não é bom para a locomoção do espermatozoide. Depois, daqui a pouquinho, quando a gente falar do momento da ejaculação, a gente vai ver que esse pH vai ter que mudar. Ele vai ter que ir de ácido para básico. E é essa mudança de pH que vai permitir os espermatozoides se locomoverem por aí, tanto no sistema reprodutor masculino quanto no sistema reprodutor feminino, se eles chegarem lá. Tranquilo? Então, por enquanto, os espermatozoides vão ficar aqui abrigados no epidídimo, nesse local de armazenamento dos espermatozoides. Tranquilo? Outra coisa legal que podem cobrar para vocês quanto à espermatogênese, quanto a essa produção de espermatozoides que acontece aqui no túbulo seminífero, é que essa espermatogênese, ela precisa de uma temperatura adequada para ocorrer. Normalmente, a espermatogênese, ela ocorre de 3 a 2 graus abaixo da temperatura corporal. Então, se a sua temperatura corporal é de 36,5, vamos colocar assim, a espermatogênese, ela vai ocorrer normalmente a 33 graus, 33,5. Lembra quando eu mostrei para você o sistema reprodutor feminino? O ovário da mulher, ele fica dentro da nossa cavidade abdominal. E não tem problema, porque os nossos gametas são produzidos na temperatura corporal, sem problema nenhum. No caso dos homens, isso não acontece. Se os testículos ficarem dentro da cavidade abdominal, essa temperatura de 36,5 já é muito quente e não permite a produção adequada dos espermatozoides. Então, o que tem que acontecer? O testículo tem que sair da cavidade abdominal e ele fica dentro de duas bolsas, que eu representei aqui para vocês. Vocês podem ver que o testículo está abaixo da cavidade abdominal, dentro da bolsa escrotal. A bolsa escrotal, então, ela serve para garantir uma temperatura adequada para a produção dos espermatozoides dentro do testículo. Vocês podem ver que, inclusive, a temperatura do dia já afeta a posição dessa bolsa escrotal. Vamos supor, se o homem entra numa água muito fria, no mar muito gelado, ou se o dia está muito frio, essa bolsa escrotal também não pode ficar fria demais. Então, ela aproxima um pouquinho da cavidade abdominal. Então, a bolsa escrotal, o saco escrotal do homem, ele fica mais encurtado, mais encolhidinho, mais tímido. Quando o dia está muito quente, a cavidade abdominal já está quente demais. Então, a bolsa escrotal desce para afastar bem o testículo do corpo, garantindo que a temperatura não fique muito alta. Então, no dia muito quente, a bolsa escrotal fica lá embaixo, ela fica bem comprida. Então, até diariamente, a gente consegue ver essas alterações da bolsa escrotal, para você lembrar que ela serve justamente para garantir uma boa temperatura para a produção dos espermatozoides. Tranquilo? E aí E aí E aí E aí